Toque religioso. Você sabe o que é isso? E você sabe como tratar? Eu vou deixar no final desse vídeo, três poderosas dicas de como tratar o toque religioso. Mas antes disso, deixa eu te explicar o que seria o toque. É um transtorno obsessivo compulsivo. É um distúrbio psicológico que afeta muitas pessoas. Eu vou exemplificar. Imagine uma pessoa que acaba de fazer uma limpeza na sua casa. A sua casa está limpa. Ela, na hora que senta para descansar, vê pensamentos do seu inconsciente dizendo que deve limpar a casa porque a casa está suja. Mas sabemos que a casa está limpa. Então é um pensamento que não condiz com a realidade. Por isso que você tem uma obsessão compulsiva daquilo que não é real. A casa está limpa. Mas por causa da sua obsessão, você limpa de novo. Isso é um transtorno obsessivo compulsivo. E com certeza você deve procurar uma ajuda psiquiátrica e psicológica. O psicólogo vai trabalhar para que os seus pensamentos não venham sobrepor o seu consciente. Os seus pensamentos inconscientes, cada vez mais eles vão diminuindo para dar lugar à razão das suas escolhas e dos seus pensamentos. É muito válido que você procure ajuda. Agora deixa eu falar com você o que seria o transtorno obsessivo compulsivo religioso. A pessoa tem a sua fé alicerçada na palavra de Deus, crê em Deus, crê em Jesus. Ela tem as suas convicções filosóficas, da sua crença, tudo de forma correta. Ela vive bem com as suas escolhas. Só que de forma involuntária, vem pensamentos que denigrem a escolha religiosa que a pessoa tem. Aqueles pensamentos ao qual a pessoa assimila um xingamento a Deus, ou uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou pensa em atos sexuais relacionados a Deus. Esses tipos de pensamentos, que são uma inverdade para o pensamento consciente da pessoa, acabam fazendo a pessoa sofrer. Ela sofre por uma ansiedade, por ter pensamentos que não desejaria ter. E pode até mesmo desenvolver uma depressão, através de pensamentos inconscientes que vêm e encontram essa pessoa. E como nós podemos resolver isso? Claro que nós temos profissionais, pessoas capacitadas, pessoas que Deus instruiu e deu capacidade para ajudar outras pessoas. Temos os psicólogos, os psiquiatras e também temos líderes religiosos que podem estar auxiliando. E como é que seria essa ajuda? Cada um na sua área pode ajudar conforme a sua ciência. Eu vou falar um pouquinho sobre o psicólogo e sobre o líder religioso. O psicólogo pode ajudar a tornar esses pensamentos automáticos, que vêm do nosso inconsciente, não ser superior aos pensamentos do nosso consciente. Como é que é feito isso? Existem técnicas e estratégias dentro da psicologia que ajudam o paciente a descobrir como sobrepor um pensamento inconsciente. Essa parte você deve sim procurar um profissional da psicologia. E se esse psicólogo for cristão, eu penso ser até melhor pelo seguinte. porque ele conhece a prática e o campo que você está sofrendo, tanto pela fé como pela psicologia. Essa é uma ajuda que o profissional da psicologia pode oferecer. A segunda ajuda que eu falo que pode oferecer é a ajuda pastoral. O que o pastor pode fazer, nesse caso, de pessoas que têm pensamentos ao contrário da sua fé? O pastor pode ir para a palavra de Deus. E na palavra de Deus há três fatores muito importantes, como eu disse no início do vídeo, que podem ocasionar uma virada de chave na sua vida. E eu quero te dizer o primeiro fator. Deus te ama incondicionalmente. Não há um amor maior do que o amor de Deus. E os seus pensamentos, quando vêm de forma inconsciente, espraguejando, xingando, ou até mesmo blasfemando contra o Espírito Santo, Deus sabe que no seu inconsciente há algo que ainda vai ter que ser tratado através da palavra de Deus. E como é que a palavra de Deus vai tratar o meu inconsciente? Trazendo a certeza do consciente. A certeza da transformação da palavra de Deus. E eu quero te mostrar como Deus te amou para você pegar essa primeira verdade, essa primeira chave, e começar a permitir que o seu consciente seja maior do que a acusação do seu inconsciente. Vamos lá? No livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 8 a 10, diz assim, Mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O amor de Deus é incondicional. Pegue essa primeira chave, coloque na tábua do seu coração, porque o seu inconsciente, ele pode até trazer pensamentos que não condizem com a realidade da sua fé, mas a sua fé, ela vai sobrepor esses pensamentos. A segunda verdade que eu quero que você entenda e coloque também guardado no seu coração, está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso amor Jesus Cristo. Nós já somos justificados. Não há acusação sobre nossas vidas. Não são os pensamentos do seu inconsciente que vão te afastar do amor de Deus, que vão te condenar dizendo que você não pode ter a sua salvação. Não são esses tipos de pensamentos que vão levar você a perder a estrutura da sua fé. Esses pensamentos, eles de forma inconsciente, também eles são aniquilados, porque já somos justificados pelo sacrifício de Cristo. Não há mais acusação para a sua vida. Você é uma pessoa liberta em Cristo Jesus. Não deixe os seus pensamentos sobrepor a sua fé. E a terceira verdade que eu quero te dizer, ela é muito importante. Olha o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, quando fala do coração do homem. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem conhece o seu inconsciente? Quem conhece aquilo que está lá no profundo seu, no seu oculto? Nem mesmo você conhece o seu inconsciente, porque você não tem a consciência do que acontece no inconsciente. Mas Deus conhece. Deus sabe a luta que você passa entre a carne e o espírito. Deus sabe a batalha que é travada na sua mente, na sua psique. Deus sabe o amor que você tem por ele. Mas o inconsciente, essa luta que travamos todo dia, quer pegar uma mentira enganosa do nosso inconsciente e impor como uma verdade para desmistificar e destruir a nossa fé. Não permita. Você tem três chaves poderosas que a palavra de Deus te garante. O amor incondicional de Jesus. Não há condenação nenhuma em Jesus. E o seu inconsciente, o seu coração é enganoso. Quem o conhecerá além de Deus? Entregue o seu caminho nas mãos do Senhor. Confie nele e tudo ele fará. Claro que se você está passando por qualquer dificuldade nesse sentido, os seus pensamentos inconscientes estão te atormentando, procure uma ajuda de um psicólogo, procure um aconselhamento pastoral, que nós temos pessoas capacitadas, prontas para te ajudar. Eu entrego a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele é aquele que te guarda, que te guia e que te protege. Confie nele que os seus pensamentos reais vão sobrepor os seus pensamentos do inconsciente. E você fique na paz e que Deus te abençoe.